Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. A Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Corpo de Bombeiro do Mato Grosso do Sul realiza nessa manhã de terça-feira, 20 de março, uma Assembleia Geral. Em pauta está a discussão do índice de reajuste salarial que será apresentado ao governador do Estado, André Putinelli. Nós estamos num processo de redemocratização da negociação salarial. Nós percorremos quase todas as grandes cidades e algumas pequenas do interior do Estado, coletamos informações daquilo que a tropa queria que nós defendêssemos agora nessa negociação salarial. Então hoje é a grande Assembleia Estadual, onde nós estamos trazendo as propostas apresentadas pelo interior e essa grande Assembleia é quem definirá quais das propostas deverão ser encaminhadas ao governo do Estado. Já se chegou a algum valor ou percentual de aumento para os praças? Olha, o que tem sido defendido, apresentado e defendido pelos praças no interior do Estado é uma volta da verticalização e que seja, ou em segunda hipótese, a questão pecuniária, que seja efetivamente um valor pecuniário para todo mundo e não em percentual como é aplicado até hoje. A reunião acontece com o governador ainda neste mês de março, onde serão apresentados os resultados dessa Assembleia. Eu encontrei com o governador alguns dias atrás no Comando-Geral e ele nos afirmou que nós seremos convidados agora, no mês de março ainda, para iniciarmos o processo de negociação. Edmar, no mês de fevereiro o Brasil viu e acompanhou duas tropas se rebelando, entrando em greve, no caso do Rio de Janeiro e no caso da Bahia. Você acredita que isso possa acontecer aqui também no Mato Grosso do Sul? Olha, eu acredito que nós passamos um momento mais crítico que foi o mês de fevereiro. A tropa se manteve firme no seu propósito, que é efetivamente prestar um serviço de segurança pública à sociedade sul-mato-grossense e o compromisso da tropa foi respeitado. Então nós acreditamos no seguinte, nós acreditamos num processo de negociação sério, onde a tropa vai ter o devido reconhecimento e onde nós vamos conseguir, se Deus quiser, recuperar as perdas ocorridas no passado. Semanas passadas uma outra categoria também entrou em greve, fez sua reivindicação e, no entanto, não conseguiu alcançar o que se almejava. Como é que você avalia isso aí? Você acha que pode contar com o apoio também dos professores e vice-versa? Olha, nós inclusive em Ponta Porã, nós tivemos um debate numa rádio lá, juntamente com o pessoal do Sinted, discutindo educação, discutindo segurança pública e os nossos professores, aqui até o presidente da FETEMES, tem sido parceiro nosso. Nós acreditamos sim nessa parceria e queremos, da mesma forma também, queremos contribuir com a FETEMES num momento decisivo. Israel Espíndola para o H-News, a sua TV na web. Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você.